Joga todo charme Tá muito enganada, eu sei bem o que quero E por onde ponho a minha mão? Tô só te dando corda, mas nada me incomoda Nem atinge o meu coração Segredos e mistérios, não leve tão a sério Nunca poderia desvendar Eu vivo na estrada, não tenho parada Nem tenho hora pra chegar Mas se você procura um verdadeiro amor Me dê a mão e vem comigo Se for apenas curtição, não ter valor Melhor a gente ser amigos Se você procura um verdadeiro amor Eu sou um livro de romance Se for paixão, desejo, beijo, desça, amor Serei pra sempre o seu amante Segredos e mistérios, não leve tão a sério Nunca poderia desvendar Eu vivo na estrada, não tenho parada Nem tenho hora pra chegar Mas se você procura um verdadeiro amor Me dê a mão e vem comigo Se for apenas curtição, não ter valor Melhor a gente ser amigos Se você procura um verdadeiro amor Eu sou um livro de romance Se for paixão, desejo, beijo, desça, amor Serei pra sempre o seu amante Mas se você procura um verdadeiro amor Me dê a mão e vem comigo Se for apenas curtição, não ter valor Melhor a gente ser amigos Se você procura um verdadeiro amor Eu sou um livro de romance Se for paixão, desejo, beijo, desça, amor Serei pra sempre o seu amante Quando acaba o amor A gente paga com a dor Sofre, chora, se apavora Com o que restou Quando acaba o amor A gente perde a direção Grita, luta, mas só escuta ou não Como entender O que não é pra ser Difícil é conviver Sem você Você quis assim Se afastou de mim E tudo acabou Foi só ilusão Foi só ilusão Deixou solidão Nada de amor Quis o que fazer Como esquecer o que está aqui Você me deixou Mas em mim ficou E não quer sair Como entender O que não é pra ser Difícil é conviver Difícil é conviver Sem você Você quis assim Se afastou de mim E tudo acabou Foi só ilusão Deixou solidão Nada de amor Quis o que fazer Quis o que fazer Como esquecer O que está aqui Você me deixou Mas em mim ficou E não quer sair Você quis assim Se afastou de mim E tudo acabou Foi só ilusão Deixou solidão Nada de amor Nada de amor Diz o que fazer Como esquecer O que está aqui Você me deixou Mas em mim ficou E não quer sair Você me deixou Mas em mim ficou E não quer sair Eu rec Jahren Você me deixou Pode ser Que o final foi só Reconheço Estou ouvindo o rio Não mereço E dá-me mais um dia Sem te beijar Eu venho aqui Me diga que o final foi brinca e eu E ver que sonho tem se saboteia Pois esse dia eu volto a respirar Eu venho aqui Me diga que está de novo Mas siga ainda só o seu amigo O seu doce e o que é esperado E deixa eu acreditar que é da minha Deixarei me ter a ilusão do seu desejo Deixarei acreditar que estou sonhando O seu doce e o que é esperado O seu doce e o que é esperado O seu doce e o que é esperado O seu doce e o que é esperado